Música Olá para você que está ligado a partir de agora no Viagem Regional Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E vamos acompanhar de perto a saída do ferry boat Tom Jackson II Que dará início a sua viagem com o destino a Manaus Deixa peitado, deixa peitado, vai se peitado na luta do outro E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E agora neste momento o Big Mar vai fazer a tracação aqui ao lado da embarcação onde estou realizando a gravação. Agora vamos seguindo mostrando a saída do ferry boat Don Jackson 2 que está do outro lado. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Vai aparecer aqui na imagem da parte de trás do barco motor Big Mar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim o ferry boat Don Jackson 2 segue sua viagem com destino a Manaus. E nós vamos encerrar nossa edição de hoje com imagens daqui do barco motor Big Mar. Se você gostou do vídeo deixe seu like, compartilhe, se ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário com sua sugestão. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.